Mais de 40 mil pessoas participam a partir do próximo domingo da Convenção Anual da Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos para debater e entender o futuro dessa indústria. Esse é o maior evento no setor no mundo e é assunto para o quadro CNN Innovation de hoje. O nosso comentarista de inovação Marcelo Tripoli já está aqui conosco. Oi Marcelo, boa noite. Conta a importância desse evento então e desse encontro que a gente pode esperar de novidades saindo de lá. Boa noite Thaís, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui na CNN. Esse evento Thaís, ele é o maior evento do mundo de varejo. O varejo é um dos motores do mercado americano e aqui no Brasil também ele é super relevante dentro da economia. E esse evento ele seta um pouco a agenda do ano. Como ele acontece em janeiro, ele tem um pouco as previsões do que vai acontecer, as tendências de curto prazo. Então os líderes dos principais varejistas americanos vão para o palco falar de expectativas do mercado. E também ele tem uma agenda um pouco mais de longo prazo, de inovação. O varejo passa por uma grande disrupção estrutural por causa da tecnologia, por causa do e-commerce. Então tem um novo papel do varejo sendo discutido, do varejo físico versus digital. Então a agenda é um pouco misturada. Curto prazo, que tem um pouco o cenário macroeconômico, como isso afeta as vendas. E um pouco o longo prazo, que é um pouco do que eu quero acompanhar lá, um pouco da tecnologia e como a tecnologia muda a experiência de consumir varejo no mundo inteiro. É, essa tecnologia que já mudou um pouco, né? Mesmo nas lojas físicas já mudou. E como é que vai ser a participação de brasileiros nesse evento? Bom, os brasileiros... Tirando a sua, né? Que você já falou que vai... Bom, os brasileiros, na verdade, são a maior delegação internacional da NRF. São mais de 2 mil brasileiros, de uns 10 mil delegados que vão lá para assistir as palestras, os congressos, um terço são de brasileiros. Então você escuta português durante todo o tempo no evento. E os brasileiros não estão lá só assistindo, eles estão também participando do evento falando. Então tem alguns speakers que estão lá como presidente do grupão de açúcar, presidente do mercado livre, que estão em painéis. Mostrando um pouco a importância e o peso do varejo brasileiro dentro do cenário americano. Ou seja, brasileiros que estão sendo chamados para falar e para falar um pouco das inovações e de como é que está a agenda da América Latina e do Brasil dentro do mercado de varejo. É, eu já trabalhei com varejo, sei que o Brasil é uma referência, um benchmark para várias mudanças. Agora, o que temos de temas e tendências que a gente pode esperar sair de lá? Bom, uma que você já falou, né? Que é um pouco esse novo papel do varejo, né? Essa omnicanalidade que fala, né? Que é, por que eu iria numa loja hoje, né? Por que eu não compraria pela internet? Que momento, em que situação, em que circunstância? O consumidor, ele quer usar todos os canais. Acho que não é uma questão de escolher um ou outro. Mas tem muito essa discussão que é o papel de cada um desses canais acontecendo na NRF. E tem uma discussão que ela é muito quente esse ano, que é a discussão da inteligência artificial. A inteligência artificial é a discussão de qualquer coisa, basicamente. Ela só não pode escolher o que a gente compra, mas é quase. Espero que não. Não, mas a recomendação de produtos, né? Ou seja, o varejo trabalha sempre no mundo inteiro com margens pequenas. Alguns varejos, como alimentar, pior ainda a margem. Então, você ser eficiente. Então, está sendo apostado que o AI ajuda na eficiência do varejista. Então, esse é um tema que está sendo muito pautado para a NRF desse ano. E o terceiro é a parte do que está sendo chamado de retail media, que é a publicidade dentro do varejista. Então, uma cadeia como, por exemplo, o 7-Eleven, que tem 11 mil lojas, Kirioma, toda uma estrutura para vender essa massa de pessoas que frequentam suas lojas para os anunciantes. E como a margem do varejo é ruim, a publicidade vira um canal de melhorar a margem do varejo. Então, o assunto do retail media, do varejista, se tornar um veículo de comunicação e vender o seu inventário de publicidade para a indústria, é uma pauta que está sendo colocada como uma das principais da NRF esse ano. É, e a gente já pode ver as mudanças rapidinho, mas o Marcelo Tripoli vai estar lá, vai trazer todas as novidades para a gente. Obrigada, meu caro. Boa noite, boa viagem. Imagina, obrigado. Obrigado, boa noite a todos.